Um dos grandes desafios do futuro governo Lula vai ser realizar uma reforma tributária justa, que alivie para os mais pobres e cobre mais dos milionários. Atualmente, cerca de metade dos impostos arrecadados no Brasil vem do consumo, no momento em que as pessoas compram produtos. No modelo atual, a conta pesa mais no bolso dos trabalhadores. Em conversa com o repórter Jomiag, o professor da Unicamp, Eduardo Faiani, fala sobre o tema. Confira. Professor, por que o Brasil precisa fazer uma reforma tributária? Quais os principais pontos? É que hoje em dia a carga tributária, os impostos, incidem mais sobre os mais pobres. Porque os impostos que incidem sobre o consumo têm uma parcela muito grande na arrecadação total. Então, o que o novo governo deveria fazer, e o PT faz parte do programa de governo do Partido dos Trabalhadores, é reduzir essa tributação que incide sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a renda e a riqueza. Basicamente é isso. Esse é o ponto fundamental. Hoje, no Brasil, quem ganha muito, paga muito pouco imposto. Há estudos que mostram que mais de 70%, que mostram que quem ganha mais de 300 reais por mês, tem quase 70% da sua renda isenta de tributação. Então, o que nós devemos fazer é ampliar o imposto de renda das altas rendas, que nós chamamos de super-ricos. São cerca de 600 mil pessoas, no universo de mais de 211 milhões de brasileiros. Mas o que está errado no Brasil? O que precisa mudar efetivamente? Você tem que fazer uma redistribuição desses tributos. É reduzir os impostos sobre o consumo e reduzir os impostos que incidem sobre a folha de pagamento. Então, se você reduzir os impostos sobre a folha de pagamento, por exemplo, isentando o primeiro salário mínimo, isso representa uma redução do custo das empresas, e que pode incentivar a maior contratação, contratação inclusive de trabalhos formais, com carteira assinada. Normalmente, as empresas repassam esse custo da folha de salários por consumo. Por um lado, você tem que reduzir o consumo, reduzir as alíquotas dos impostos que incidem sobre o consumo. E, por outro lado, reduzir a folha. Em contrapartida, para você não perder a arrecadação, você tem que taxar mais o imposto sobre a renda. Por exemplo, no Brasil, a faixa maior do imposto de renda é 27,5%. Quem ganha 5 mil reais e quem ganha 5 milhões de reais, paga a mesma alíquota de 27,5%. Isso não tem justiça tributária. Então, você tem que ter alíquotas maiores para quem ganha muito. Alíquotas superiores a 27,5%. Há uma outra questão no Brasil, que o Brasil é um dos poucos países que não tributam distribuição de lucros e dividendos. Então, você vê, por exemplo, a Petrobras hoje anunciou um plano bilionário de distribuição de dividendos para os seus acionistas. Então, você tem lá, por exemplo, um acionista que vai receber 10 milhões de reais de dividendos. E esses dividendos não pagam um tostão de imposto. Então, não faz sentido um médico sanitarista ou uma enfermeira que ganha 5 mil reais pagar 27,5% na fonte, e um grande acionista da Petrobras que ganha 10 milhões, 500 milhões de reais de lucros e dividendos, não paga um tostão. Professor, mas dá um exemplo de como, por exemplo, o imposto sobre consumo é diferente para quem tem uma renda baixa e para quem tem uma renda alta. Pois é, veja bem, vamos pensar uma geladeira, uma geladeira que tenha 300 reais de imposto. Uma pessoa que ganha mil reais, esses 300 reais de imposto representam 30% da renda dela. Uma pessoa que ganha 10 mil reais, esses mesmos 300 reais vão representar 3% da renda dela. O que significa isso? Significa que o imposto sobre consumo, ele captura uma parcela maior da renda dos pobres do que a renda dos ricos. E o imposto sobre consumo, como eu disse, mais da metade, mais de 50% do que é arrecadado no Brasil, vem sobre o consumo. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, é cerca de 17%. Então, nós subitamos muito consumo. E isso captura uma renda maior das pessoas de baixa renda. O que são os super ricos que o senhor tanto cita? Os super ricos são pessoas que ganham mais de 300 mil reais por ano. Mas, aí, o céu é o limite. Está claro? Isso significa o quê? Algo em torno de 300 mil pessoas. 300 mil pessoas. A receita... Os contribuintes da Receita Federal são cerca de 30 milhões de contribuintes. Nós estamos falando em 300 mil. Então, é 1%. É uma parcela bastante reduzida da sociedade. São realmente as pessoas que têm renda elevada. No Brasil, a revista Forbes, todo ano, mostra o mapa dos bilionários brasileiros. E hoje, a última edição da revista mostra que o Brasil tem 280, 1990 bilionários, que tem uma fortuna que é uma parte considerável do PIB brasileiro. Qual o problema disso? É que esse pessoal não paga imposto. Muita gente critica o aumento do imposto porque dizem que os empresários, os ricos vão embora. Tem cabimento essa argumentação? É, a pergunta que você tem que fazer é para onde que eles vão, né? Porque, quando você pega, por exemplo, a média dos impostos dos países europeus, chamada da OCDE, a média do imposto de renda, a líquida máxima do imposto de renda no OCDE é cerca de 40%, 42%. Tem vários países que cobram entre 40% e 50% e alguns países mais que 50%. Então, não sei para onde que eles vão, só para algum paraíso fiscal. Agora, quem vai para o paraíso fiscal já está no paraíso fiscal. Então, essa saída já ocorreu. E ninguém pode colocar todos os seus prédios, seus móveis, suas fazendas, num navio e mandar para fora. Então, o dinheiro que tinha que sair, quem opera dessa forma já opera com o paraíso fiscal. Se for para um país de capitalismo central, a tributação é muito mais alta que o Brasil. E ninguém vai poder levar que são como terrenos, casas, apartamentos, fazendas, está certo? Então, é uma crítica que, do meu ponto de vista, tem pouco significado. E nos Estados Unidos, que é exemplo para muita gente, como é que é essa tributação? Olha, o sistema brasileiro, ele é o sistema americano ao contrário. Só para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, de tudo que é arrecadado, cerca de 50% é tributado sobre a renda e a riqueza. A renda e a propriedade, a herança, é 50%. No Brasil, é 20%. Está certo? Nos Estados Unidos, de tudo que é tributado, só 17% menos do consumo. Aqui é 50%. Entendeu? Então, os Estados Unidos é um bom exemplo, que as pessoas adoram, os Estados Unidos. É um bom exemplo de que o nosso sistema tributário está na contramão do que é praticado nos países capitalistas centrais com governos liberais. Professor, e sobre a importância da correção da tabela do imposto de renda e também da isenção de pessoas que ganham abaixo de R$ 5 mil, qual que é a importância disso? Então, o governo Lula se comprometeu em aumentar a isenção do salário, do imposto de renda até quem ganha R$ 5 mil. está certo? Hoje, paga o imposto de renda quem ganha um salário mínimo e meio. Quer dizer, ele vai dizer que vai ampliar isso para R$ 5 mil. Essa é uma medida de justiça fiscal. Por quê? Porque você está isentando os mais pobres, a base da pirâmide da distribuição de renda. Quer dizer, como os governos passados não reajustaram, é cada vez um número maior de pessoas. Como eles não corrigiram a tabela do imposto de renda de acordo com a inflação, cada vez mais foram sendo incluídas pessoas com rendas mais baixas. É uma injustiça fiscal enorme. Então, por um lado, você tem que sentar quem ganha menos, que é o que o governo Lula Alckmin se propõe a fazer, até R$ 5 mil. Como é que você compensa essa perda de receita? Tributando o tipo da pirâmide, que não é tributado no Brasil. Como é que você tributa o topo da pirâmide? Várias medidas, mas as duas mais importantes é ter alíquotas máximas do imposto de renda para essas faixas mais ricas superiores a 27,5%. E a outra forma é tributar a execução de lucros e dividendos. Porque as famílias, as pessoas de alta renda não vivem do salário. Elas vivem de dividendos. E os dividendos hoje no Brasil são isentos de tributação. Bom, mas para conseguir essas modificações vai precisar do Congresso. O Lula, o PT, a frente de esquerda tem isso na mão? Olha, não é, não é, não vai ser fácil. não vai ser fácil porque nós conseguimos, nosso campo conseguiu cerca de 140 parlamentares, os parlamentares bolsonaristas são outros 140 e você tem uma base em torno de 350 parlamentares que certamente vão ter enfim, acho que o governo vai ter que atrair esses setores para montar uma base parlamentar. Então, não é uma base parlamentar que que vê, enfim, que entenda que a questão da progressividade tributária, quer dizer, não percebe que a reforma, que o nosso sistema tributário é um dos mais injustos do mundo, que é uma das causas da desigualdade social no Brasil. Por outro lado, o Brasil, o país tem urgências que tem que ser enfrentadas, como a fome, por exemplo, só para dar um exemplo, e você tem que conseguir recursos para financiar essas demandas que estão reprimidas, como a, por exemplo, a farmácia básica, a merenda escolar, o salário mínimo, o retorno do Bolsa Família, enfim. Então, eu acredito, espero, na verdade, que ache alguma sensibilidade desse congresso no sentido de que é necessário enfrentar essas demandas fundamentais da população e que, por outro lado, uma forma de você financiar isso é taxar os super ricos no Brasil que são absolutamente isentos de tributação de impostos. Para encerrar, professor, eu queria que o senhor lembrasse que existe um projeto de lei de tributação mais justa que está no Congresso Nacional, é isso? Não, só dizer o seguinte, quer dizer, é importante destacar que os partidos que fazem parte da frente que compõem a coligação da campanha Lula-Alckmin, esses partidos, eles, em 2018 ou 2019, foram eles protocolaram no Congresso Nacional, incluindo o PT, claro, uma proposta de reforma tributária que se chama reforma tributária solidária, justa e sustentável, né, que, cujo principal destaque é esse, ele propõe essa redistribuição das bases de incidência, reduzindo o consumo, aumentando a renda de riqueza, né, e, e, no debate mais recente, nós conversamos com os assessores da candidata Simone Tebet, e, 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 também há um apoio, em direção a essa proposta de reforma tributária, como essa protocolada pelo PT e os demais partidos da oposição, incluindo o PDT, né, do candidato, do candidato Silvio Gomes. Então, eu acredito que há uma oportunidade de se resgatar essa proposta, né, que tramita no Congresso já, e ela ser, na verdade, o fio condutor mudança profunda no nosso sistema tributário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.